Uma das formas bem legais de começar a tocar violão, realmente na prática, botando a mão na massa, começar a tocar solos fáceis. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o solo mais fácil do mundo e o que é mais legal é que ele vai usar apenas uma única corda. Então se tu nunca tocou violão na vida e você ficar até o final desse vídeo de hoje, você vai conseguir tocar esse solo fácil aqui no violão. E como eu já te falei, vai usar apenas uma única corda do violão. Eu sou Paulo Souza e eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. Então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, se caso ainda você não for inscrito. Se caso você já é inscrito no canal, é uma satisfação imensa de receber aqui para mais um vídeo. Antes da gente iniciar, peço que você deixe o like nesse vídeo e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam de violão, que querem aprender a tocar violão. E claro, se você quiser baixar 91 músicas cifradas para tocar no violão, basta clicar no link do primeiro comentário logo aqui abaixo. Então vamos começar o nosso vídeo de hoje, bora lá! Se você não sabe o que é um solo no violão, um exemplo bem prático, bem claro do que seria um solo no violão, é quando o instrumento, o violão, faz aquela parte que o cantor faria, que a voz faria. Mas é claro, um solo não resume-se só a isso. No caso dessa música que eu vou te mostrar, seria o que o cantor faria. E a música que eu vou te mostrar, o solo que eu vou te mostrar, é o Parabéns Pra Você. Então já vamos direto aqui para a prática, que eu já vou te mostrar como é que você vai começar tocando. Com o teu polegar, você vai tocar na corda 1, dessa forma aqui, duas vezes. Agora vai na corda 1, na casa 2, com o teu dedo 1. Mais uma vez. Próxima parte. Molezinha demais. Depois nessa próxima parte eu venho aqui na corda 1, na casa 5, com o meu dedo 2. E fecho aqui, ó, essa frase, na corda 1, na casa 4, com o meu dedo 1, né? Então mais uma vez, ó, não sei se tu já entendeu aqui a música, se tu já consegue associar aqui o que tu tá tocando com a parte cantada, né? Que seria isso aqui, ó. Parabéns Pra Você Bom demais. Parabéns pra você que já conseguiu tocar até aqui, né? Vamos repetir mais uma vez, ó lá, bem devagar, ó. Parabéns Pra Você Próxima parte, vamos lá, ó. Nessa Nessa próxima parte eu finalizo a frase aqui, ó. Na corda 1, na casa 7, com o meu dedo 3. E na corda 1, na casa 5, com o meu dedo 1, né? Vamos repetir mais uma vez essa mesma parte, ó. Nessa data querida Vamos fazer do começo até aqui, ó. Vai lá, bem devagar. Parabéns pra você Nessa data querida Muito bom. Próxima parte agora. Nessa frase aqui, agora, eu vi um lá na corda 1, na casa 12, né, ó. Corda 1 solta duas vezes. Agora, corda 1, casa 9. Minha cidades Essa pode ser a frase mais difícil, né, ó. Vamos lá. Corda 1 solta duas vezes. De novo, bem devagar. Minha cidades Muitas felicidades Agora, próxima parte, ó. Lá na corda 1, casa 10. Depois, corda 1, casa 9, né? Vamos ver uma aqui, ó. Na corda 1, casa 10, com o meu dedo 2. Agora, corda 1, casa 5. Corda 1, casa 7. Corda 1, casa 5. Vamos repetir só essa parte que vai lá pra casa 12, ó. Vamos lá, ó. Corda 1, casa 10. Dedo 2. Corda 1, casa 5. Dedo 1. Corda 1, casa 7. Dedo 3. Corda 1, casa 5. Dedo 1, né? Vamos fazer inteira. Vamos lá, ó. Parabéns pra você Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitas felicidades, Nos devem dar Mais uma vez Parabéns Para você Nessa dor Da querida Muitas famílias Cidades Muitas Aqui a intenção foi de realmente facilitar o máximo Aqui até mesmo a digitação da mão esquerda É muito mais fácil você movimentar os dedos 1 e 2 e 3 Eu não coloquei em nenhum instante o dedo 4 Porque é muito mais difícil No começo você ganhar agilidade com esse dedo 4 Então a dica é você fazer bem lentamente, bem devagar E repita quantas vezes foram necessárias também Uma coisa também bem interessante É você isolar aquele trecho Porque você está com mais dificuldade E repita aquele mesmo trecho muitas vezes Até você realmente internalizar Agora, para facilitar ainda mais a sua vida Eu gravei aqui uma base Onde eu vou estar fazendo a base com os acordes E vou estar tocando novamente o solo E claro, no tempo correto Para você também me acompanhar e tocar junto comigo Então bora lá E claro, no tempo correto E claro, no tempo correto Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o teu like também, aperta no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para mais pessoas. Se você quer aprender a tocar 91 músicas cifradas no violão, clica no link do primeiro comentário. Vou deixar mais dois vídeos aqui para você assistir na hora que eu finalizei isso aqui. E eu já te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho